Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço com empresários na sede da Fiesp e esteve também no lançamento da Pedra Fundamental do Colégio Militar do Estado. Ao lançar a Pedra Fundamental no Campo de Marte, o presidente Jair Bolsonaro marcou o início da construção do novo Colégio Militar de São Paulo, que vai receber alunos dos ensinos Fundamental e Médio. Este será o 14º Colégio Militar do país. O projeto, doado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conta com pavilhões de salas e uma grande estrutura poliesportiva, como pista de atletismo e parque aquático. Até ser entregue em 2023, os alunos vão estudar aqui, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. Esse colégio abrigará filho de todos. Militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos. Aqui terá espaço para todos. O presidente Bolsonaro também destacou a qualidade do ensino militar. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. Beijo, beijo, beijo! O presidente participou ainda da cerimônia de boas-vindas aos alunos recém-matriculados no Colégio Militar de São Paulo. São cerca de 80 estudantes cursando o sexto ano do ensino fundamental. Em seguida, em evento com empresários na Fiesp, o presidente Bolsonaro falou sobre economia, investimentos e redução de impostos.